A confusão não é de agora, a confusão já existe há milhares de anos. Eu acredito que estejamos todos experimentando um conflito de realidades, mas que esse também já não é uma novidade desse novo milênio. O que é novidade é a aceleração, é o processo da readaptação dentro de um princípio de vida moderno, dentro de um padrão social que te exige uma queda de fronteiras, uma globalização, um eterno conectar, um eterno estar ligado ao outro. Isso tudo nos conduz a duas grandes vertentes importantes. Se você for olhar, nós estamos voltando a viver em tribos e ao mesmo tempo estamos caminhando com um processo de extrema individualização. Os grandes estudiosos, os grandes expertos que falam que todos nós somos programados para ser únicos, já começam também a chegar a uma conclusão que as nossas relações interpessoais passam a interferir naquilo que nós esperamos de um futuro próximo. Você pensa que nós estamos vivendo dentro de duas grandes rodas. Nós temos uma eterna roda do consumir, do acumular, onde para você se sentir inserido numa sociedade você precisa ter um cartão de crédito, você precisa ser alguém que tem algo a oferecer. E ao mesmo tempo você começa a estabelecer para si determinados conceitos que não são seus. É um processo de importação. Você passa a viver o mundo de fora para dentro. Obviamente que tudo isso gera uma confusão, gera uma dúvida, gera uma instabilidade emocional, onde o conflito pessoal vai gerar uma crise externa. Nós podemos ver, talvez até o princípio da explicação da crise financeira mundial tenha alguma raiz embasada nesse conflito pessoal que todos nós estamos vivendo. Tudo é muito rápido. Tudo é para ontem. Nós já acordamos acelerados, vivemos um dia a toda velocidade. E muitas vezes até de madrugadas estamos aí a conferir e-mails, a verificar, a ter ideias, a tentar estar sempre à frente do outro. Algumas pessoas chegam em mim e falam que uma coisa horrível ocorreu. Ora, na vida de todos nós, coisas horríveis ocorrem a todo instante. Desde que o Walt Disney matou a banho do Bambi, você vê que a criança começou a se dar conta de que o mundo existe uma outra face que não é somente a face da fantasia, da beleza, onde tudo é fácil. Alguns estudiosos falam que dos três aos seis anos a criança passa a estabelecer um padrão do que seria o futuro. Ela começa a entender a necessidade de um futuro. Todos nós que estamos inseridos em uma sociedade capitalista sabemos que o hoje, o amanhã, o ontem, são etapas completamente diferentes. São etapas que nos impulsionam a um constante reordenar, a um constante redescobrir o que vem a ser a felicidade. Quando eu falo que nós estamos vivendo um conflito de realidades, é porque você pensa que tudo o que ocorre diariamente passa a não existir pelos olhos do outro. Então nós temos algumas perspectivas muito pessoais que nos estabelecem a partir da construção daquilo que nós associamos. O ser, ele é associativo. Sempre as pessoas falam, é, mas o mundo está impossível de se viver. Sim, mas sempre esteve. A questão é como você está enxergando esse mundo agora. Como você está se readaptando a essa nova possibilidade. E aí nós olhamos para trás e pensamos, olha, o homem viveu com frio, com fome, ele viveu dentro das suas dificuldades relativamente maiores do que as que nós vivemos hoje, porque hoje nós encontramos os produtos já prontos, vamos a um supermercado, nós já conseguimos encontrar o produto que nós buscamos. E o que o fez suportar tudo isso, seguir adiante, conseguir chegar até os dias atuais? A ciência nos diz que é um otimismo maravilhoso que ele carrega dentro de si. Que ele sempre acredita que o dia do amanhã vai ser melhor que hoje. Ele nunca acredita que ele será vítima de algum golpe da sociedade, de alguma infelicidade que pode ocorrer de um momento ao outro. E aí E aí E aí